E olha só, a Renata, ela é uma das responsáveis por trazer essa marca forte e o verdadeiro crossfit aqui pra Hortolândia, não é mesmo Renata? Isso, correto, é o primeiro crossfit da cidade. O crossfit é relativamente novo, se a gente for ver pela quantidade de anos, é uma marca que vem de 8, 10 anos. Aqui na região a gente tem em Campinas diversos boxes, aqui na região de Campinas, mas em Hortolândia de fato é o primeiro. Mas diferente, a gente quis trazer exatamente essa mudança da forma de pensar com relação ao crossfit. Quando você fala de crossfit as pessoas falam, ah, não é pra mim, é pra pessoas condicionadas, com aquele corpinho, aquele tanquinho. E a gente queria justamente começar a mudar a mentalidade das pessoas com relação ao crossfit. Mostrar que o crossfit é pra todo mundo, que todo mundo pode fazer, que a gente pode adaptar. E essas adaptações, elas acontecem aí no começo, porque o nosso corpo é muito inteligente. Então com o tempo, poucas aulas, você já vai conseguindo fazer os movimentos completos. Olha só, eles vieram, gente. Eles vieram aqui só pra inauguração deste novo conceito de crossfit aqui em Hortolândia, né? Primeira vez em Hortolândia. Sim, primeira vez em Hortolândia e tô muito feliz pelo convite de estar aqui, né? Representando a categoria adaptada e tendo uma mega homenagem aqui por eles. E é isso aí. Fala pra gente também, muitas academias não colocam a questão da adaptação em primeiro lugar e é importante, né? É extremamente importante ter um box de crossfit adaptado, ter uma academia de crossfit adaptado. Na verdade, o ideal seria que todos os lugares fossem adaptados, fossem acessíveis pra todos os tipos de pessoas. Não só um cadeirante, mas, por exemplo, uma mãe com um carrinho de bebê. Então é ideal ter acessibilidade. Música